A gente vai falar agora de novo sobre o concurso da Polícia Militar. A gente acabou de ouvir aí com o delegado Riedo, que já houve uma prisão relacionada ao concurso que foi anulado. O concurso passado, identificado a fraude, uma pessoa já foi presa, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos e um de condução coercitiva. Agora, a prova de domingo está cercada de cuidados. São mais de 32 mil candidatos para essa reaplicação da primeira fase da prova. Então, hoje o que a gente quer também é tranquilizar e dar dicas importantes para esses candidatos que vão enfrentar domingo essa maratona, esse desafio em busca de uma vaga na Polícia Militar. Estou recebendo aqui o professor Cleverson Moreira, professor, advogado, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Coaching de concursos aí, vai dar super dicas para você, professor. Primeiro, eu queria, do ponto de vista psicológico, que o senhor explicasse aos concorrentes desse concurso, um concurso que já vem aí com várias etapas, alguns concursos não só da PM, Corpo de Bombeiros, agentes penitenciários também envolvidos em fraude, a pessoa fica meio receiosa, mas vale a pena persistir no estudo e estudar honestamente, né? Não tenha dúvidas. Infelizmente, a gente tem visto algumas notícias que mexem com o psicológico, com o emocional de qualquer candidato, de qualquer brasileiro, na verdade, né? Porque nós temos tido algumas informações a respeito de fraude de concursos e quem se prepara honestamente, como disse a Nádia, acaba ficando abalado. Mas é muito importante manter a tranquilidade, manter a moderação, principalmente nessa reta final. Não pode se abater com essas notícias, com essas informações. Bom, professor, o conteúdo não mudou, né? Da prova passada para essa, quem já fez a primeira prova, já vai também, já vai, já tem uma tranquilidade para enfrentar o conteúdo. Mesmo assim, daqui para domingo, quais são as principais dicas para, primeiro, tentar manter essa tranquilidade, depois ainda entrar em contato com algum tipo de conteúdo que possa ser revisado? É muito importante isso, porque eu vejo muito candidato fazendo bobagem, querendo aprender a matéria toda nos últimos momentos, né? Não dá para fazer isso, gente. Infelizmente, eu tenho que avisar vocês e também deixar bem essa dica. É momento, sim, de revisão. Talvez uma revisão pontual das matérias mais importantes, como a Nádia disse, é o mesmo conteúdo. A prova, quem vivenciou a prova já tem um parâmetro para saber nível de dificuldade, deve investir agora nos pontos mais importantes. Mas prestem bastante atenção na sua tranquilidade, no seu emocional. Por quê, Nádia? Tem pesquisas que mostram para nós, coaches preparatórios de concurso, de que pelo menos 80%, de 40% a 80% da sua prova, você perde se tiver o emocional abalado. Mas como fazer para controlar o emocional, professor? Pois é. Esse é o grande ponto. 100% dos meus clientes chegam lá reclamando de ansiedade. Pois é. Então, qual é o problema? O problema é que a ansiedade te coloca no futuro, você fica com a cabeça lá no futuro, querendo saber o resultado, imaginando possíveis tragédias com o seu resultado. Isso vai te deixar inseguro. E insegurança na hora da prova é péssimo, porque você sabe a questão corretas e aí vai pensar, não é essa, talvez seja essa, não estou preparado. E você é auto-sabotado por você mesmo. Então é se concentrar no presente, olhar para a prova e esquecer o resto do mundo. Foco no presente. Foco no presente. Olha para a prova, pensamento positivo. Melhor responder as perguntas mais fáceis, ou passar uma pergunta difícil, deixar mais para frente, voltar. Qual é o roteiro ideal? Cada candidato funciona de um jeito diferente, inclusive nessa prévia. Tem candidato que prefere só relaxar, o que eu acho muito bom. Tem candidato que prefere estar ali vendo resumos também, tudo bem. O importante é que você faça o que te deixa tranquilo. Não altere muito a sua rotina de véspera. Tem que ser uma rotina que você já costuma fazer, para não ficar abalado. E na hora de responder a prova, se você é daquele que já gosta de ir avaliando uma por uma, tudo bem, mas uma dica poderosa é, se você ainda está com dúvida, marque ali no cantinho uma interrogaçãozinha, um asteriscozinho, volta depois. Porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele vai te dar uma resposta depois. Aquela sensação do aluno que entrega a prova e depois que sai diz, nossa, lembrei da questão. Eu sabia daquela questão. Eu sabia. Então, dê uma marcadinha lá que você tem certeza, marca logo e pula, que você está com dúvida, bota uma interrogaçãozinha. O nível de dificuldade vai depender de quanto você se preparou e do tipo de segurança que você tem na matéria. Então, é com você, relaxa, confia. Eu costumo dizer assim, o coach não é autoajuda. Coach é técnica, é ciência. É treinamento. É treinamento. Muito treinamento, fortalecimento do seu emocional, também estratégias de aprendizagem, memorização e de alta performance. Mas eu costumo dizer que ter pensamento positivo é imprescindível. E eu digo até que, é uma frase que eu conheço, né? A diferença entre o pessimista e o otimista é que até que tudo dê errado, o otimista sofreu menos. É verdade. É melhor estar confiante. Boas dicas, professor Cleverson. Um grande prazer. Obrigada. Vem mais vezes aqui e conversar com a gente, tá bom? Será um prazer. Obrigada.